Olá a todos, bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. Olha, hoje nós vamos falar de algo muito interessante aqui. As pessoas estão em constante mudança, em constante evolução. E é por isso que muitos relacionamentos que davam certo já não dão. Muitos filhos que outrora se mantinha dentro de uma disciplina já não se mantém. E de repente a pessoa se depara diante de um problema que ela nem sequer deu conta que aquele problema fosse possível surgir, porque ela imaginava que estava tudo bem. É como se ela não fosse notando os pequenos sinais que causou uma grande mudança, uma grande transformação, uma grande evolução. E isso tem acontecido muito, Silvia, porque no aspecto familiar, de uma forma geral, a atenção, o cuidado tem que ser algo diário e constante. É, porque às vezes a pessoa pensa que ela entra no relacionamento, ela casa, moram juntos e pronto, e vivem felizes para sempre. Não há mais nada a ser trabalhado, não muda nada, ou seja, é como se levasse para casa, a família e permanecesse, assim, estável para sempre. E nós sabemos que não é verdade, porque as pessoas mudam ao longo do tempo. As pessoas desenvolvem, amadurecem e tem tantas coisas ao longo da vida que fazem a gente mudar. Por exemplo, uma pessoa muda de emprego, muda a sua profissão, a entrada dos filhos, um problema pessoal, um problema de saúde, faz as pessoas mudarem, faz as pessoas se adaptarem àquela solução. E isso afeta muitas vezes o casamento se não for protegido, se os dois não estiverem de acordo, se os dois não estiverem crescendo juntos. Quando não há um diálogo, quando não há um investimento no relacionamento, então as pessoas se perdem no meio dele. Nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso, mas diferente dos livros, dos filmes, você já deve ter visto algum, que diz assim no final, felizes para sempre. É normal, em todos os contos de fadas acontece isso. Felizes para sempre, né? Felizmente não é assim. Mas você pode investir, aparentemente o seu relacionamento está perdido, talvez você está um tanto quanto desacreditado do amor, trazendo marcas profundas de um passado de infelicidade, mas nós vamos dar aqui a solução. Inclusive eu vou provar através de um testemunho e já já eu volto. Eu só tinha dois objetivos na minha vida. Queria ser uma mulher realizada profissionalmente e ter uma família feliz. E eu não tinha isto. Para mim a gota d'água foi quando o assunto divórcio chegou entre nós. Na minha casa faltava tudo. Faltava conforto, carinho, bem-estar, união familiar, o que vestir, comer. Na minha casa faltava tudo. Comecei a trabalhar aos 14 anos, saí da escola aos 16, criei o meu próprio negócio aos 18, mas tudo sem sucesso. Conheci o meu esposo, casámos, sempre quis ser mãe cedo, casar cedo, sempre quis, o meu principal objetivo era ter uma grande família. Pronto, e quando conheci o meu marido, nós casámos, mas tudo deu errado. Cada um de nós trazia de trás uma vida, ela não em aspectos diferentes do meu, mas também vinha de uma casa também com alguns problemas. Pronto, aí logo as coisas têm tendência à pessoa trazer um bocado os medos e aquela coisa toda para cada um traz ali para a mesma casa esses dois lados. Depois foi, a gente, claro, fizemos os nossos projetos, entretanto nasceu logo a nossa filha e não vamos dizer que não houve momentos bons nessa altura e fases que a gente... Mas aí é que estava, eram fases, momentos bons, mas depois vinham os problemas. Eu tive muitos anos desempregada. Para quem queria trabalhar, tive cerca de 10 anos desempregada. Nunca conseguimos ter a harmonia familiar que eu ambicionava. Nunca houve paz. E a gente chega a um ponto e começa a perder o controle. Aí começa a haver a tristeza, o desânimo. A pessoa começa a se frustrar cada vez mais. Depois começa a ficar deprimida, começa a ficar num estado emocional que já não tem estrutura para a casa, como um homem. Começa a ser discussões por tudo e por nada. Começa a ter paciência, começa a haver o nervosismo, não é? A gente também, um bocado, às vezes, a tendência em querer, de alguma forma, culpar situações ou alguma coisa para arranjar a justificação daquilo tudo e desencadear-se uma série de problemas que tornam-se uma situação bem difícil. Deixamos de conseguir lutar. Eu lembro-me quando se aproximava a hora do meu propósito chegar do trabalho, para mim era um tormento. Eu queria estar com ele, mas sabia que nós íamos estar para discutir. Então essa hora era um tormento. Teve os dias contados, sem dúvida nenhuma. Eu achei que essa era a melhor solução. Se nós não nos estávamos a entender, se nós deixarmos de ter objetivos em comum e deixarmos de querer estar juntos, não havia porquê continuar, não é? Os problemas eram mútuos, eram do casal. Logo ela chegou a um ponto de saturação que ela pensou em terminar a relação, não é? E aí acabou por ser um choque, porque, quer dizer, tudo aquilo que eu tinha estado a lutar há uma série de anos, nós já éramos casados, tínhamos uma filha, e tudo aquilo que eu tinha lutado, de um momento para o outro, quer dizer, todo o meu esforço desaparecia ali de um momento para o outro, não é? Ficou uma situação ainda bastante pior do que a que estava antes, não é? Devido ao facto de nós estarmos a divorciar, o meu esposo resolveu aceitar um convite para ir à Igreja Universal. Ele foi, ele lutou por nós, e à medida que ele ia lutando por nós, eu ia mudando, mesmo sem lá estar. E ao fim de pouco tempo, após vários convites, que ele fez muitos convites, e eu recusei sempre, houve uma altura que eu pensei, não, eu vou também. Por que não? Eu já via diferenças nele. E em mim também. Porque aquele desejo do divórcio, eu já não tinha. Eu já não via aquilo como uma solução. Comecei a ver logo um resultado e um sentido, e a entender, principalmente, a entender porque é que eu estava assim. A entender realmente o meu problema. Isso foi o que eu comecei logo a perceber. E quando eu entendi que realmente, o que é que estava por trás do meu problema, como é, e que ali podia resolver, foi aí que eu tomei a decisão de continuar a ficar. Continuar essa caminhada. Fomos caminhando, primeiro ele sozinho, eu sozinho e cada um para o seu lado. A uma dada altura, começámos a perceber que tínhamos que caminhar juntos. Passar a ser um só. e viver uma fé que tem vindo a transformar a nossa vida aos poucos. Temos feito crescer, temos feito amadurecer, temos feito conquistar, temos feito aproximar um do outro. Eu nunca pensei em viver a vida que tenho agora, tanto a nível familiar, como tudo. tudo o conforto que a gente vive, posso dizer e digo, não me falta nada. Temos projetos juntos, temos ambições juntos, temos muita coisa que a gente já realizou, outras que são para realizar, mas vivemos bem. E principalmente vivemos bem em qualquer lado. Onde a gente esteja, estamos bem. Temos o privilégio de estar juntos até inclusive a trabalhar. Nós somos felizes. Nós somos unidos. Somos um só. Somos amigos. Hoje finalmente consegui atingirmos o meu objetivo, que era ter sucesso familiar e na minha área profissional. Você viu aí o depoimento? A transformação começou dentro e ela foi refletindo na parte externa. É isso que vai acontecer na sua vida. Nesta próxima quinta-feira, na Terapia do Amor, esteja conosco. Eu e a Silvia vamos estar aqui no Porto, na rua Egas Muniz, 485, em frente ao Quartel Militar da Constituição, realizando as palestras 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Neste WhatsApp, você pode já agendar para falar comigo e com ela ou individualmente com um dos dois e nós daremos assim todo o apoio, orientação, conselho que for necessário para você ter a sua transformação. Nós falávamos anteriormente sobre esta evolução. Você deu o exemplo dos filhos, de uma doença, de situações que surgem. Mas mesmo que não aconteçam problemas, imprevistos, a própria evolução do ser humano, até o nosso gosto alimentar muda, a nossa cabeça vai amadurecendo e muita coisa que a gente fazia já não faz, muita coisa que a gente gostava já não gosta. Quer dizer, o ser humano vai crescendo, ele vai amadurecendo. e é muito bonito quando o casal procura estar sempre a par do que o outro pensa, do que o outro sente, de como o outro está se sentindo, porque é isso que vai manter o bem-estar, é isso que vai manter a felicidade inicial. Porque muitas das vezes a pessoa é surpreendida depois de 10, 15, 20 anos, não importa quantos anos, eu não gosto mais de ti, eu quero seguir o meu caminho, vamos nos separar, mas como pode? E ela não se apercebeu da gravidade dos problemas, por isso, não ignorar. É, uma das razões por que as pessoas participam da terapia do amor é justamente essa, esse cuidado. Porque ainda que a pessoa não tenha um problema maior, mas se ela estiver constantemente a dar atenção ao casamento, se ela estiver a tentar observar, porque cada semana tem um tema novo, cada semana é explorado uma área do relacionamento. e se a pessoa estiver atenta a cada área do seu relacionamento, ela consegue amadurecer dentro dele, ela consegue resolver pequenos problemas para que eles não se tornem maiores. Sabes, às vezes a pessoa, ela ignora problemas pequeninos, ela faz muita diferença um problema grande, incomoda, mas às vezes pequenos problemas ela deixa passar e depois aqueles pequenos problemas tornam-se muito grandes porque eles não são resolvidos. Então, um dos motivos por que você deveria participar da terapia do amor e eu faço já esse convite, é você investir no seu relacionamento. Se você já tem um relacionamento estável e você quer continuar, você não quer perder esse bom relacionamento, então invista semanalmente na terapia do amor dando ouvidos aos conselhos de Deus. Porque se nós queremos saber como um bom relacionamento funciona, vamos ao autor desse bom relacionamento. Quinta-feira nós estaremos aguardando por si. Vamos ouvir a opinião de mais algumas pessoas sobre a terapia do amor e já voltamos. Meu nome é Alcina Pinto, eu frequento a terapia do cenáculo do Porto e para mim tem sido um grande alimento da minha vida porque eu era uma área da minha vida que eu não valorizava nada, até porque quando cheguei na igreja eu vim de um divórcio e já estou divorciada há 15 anos e então eu essa parte anulei completamente porque eu pensava sempre que não tinha mais jeito e então não queria mesmo mais ninguém. Até que sempre me dediquei à vida financeira e fiz sempre muito independente que era outra barreira que também me ajudou muito na terapia a cuidar porque ser independente hoje não agrada, não é? Porque não podemos ser totalmente independentes, temos que depender só de um que é Deus, foi o que eu aprendi e isso também me deixava pôr de parte essa área de sentimental porque é muito importante e eu achava que não era. Entretanto, com o decorrer do tempo nas palestras que fomos aprendendo houve uma palestra que era sobre o ser inteligente, usar a fé inteligente e a emoção e realmente eu usava muito o que eu sentia e não aquilo que eu queria porque eu sentia que não precisava de ninguém eu sentia que sozinha fazia tudo mas eu não queria naquilo que Deus tinha para mim porque eu pensava que essa área que estava resolvida totalmente só que estava guardada debaixo do tapete não é? Quando um dia Deus falou comigo muito forte numa terapia também e disse que não é bom aumentar só eu nunca tinha entendido essa mensagem e essa mensagem veio ao encontro daquilo que eu estava a passar naquela altura porquê? Porque eu já tinha tudo realmente já estava realizada financeiramente já tinha conquistado outra vez casa já tinha tudo mas estava só e não desfrutava com ninguém desfrutava sozinha e isso despertou em mim o quê? Uma fé inteligente para quê? Para lutar contra esse sentimento que eu sentia que era não querer ninguém e nas palestras fui aprendendo a usar a razão a usar a fé e consegui hoje tenho um namorado vamos ficar novos esta semana vamos casar breve e graças a Deus estou muito feliz e nunca imaginei que era tão bom amar e ser amada e aprender a cuidar e a ser cuidada que isso para mim é o mais importante neste momento Meu nome é Elisabeth toda quinta-feira eu participo da terapia do amor e tem sido um investimento muito grande na minha vida por quê? Porque durante os anos na minha família eu tenho visto muitos exemplos que não são bons na vida sentimental e às vezes vem aquele medo aquele receio de que será que vai acontecer comigo mas quando eu descobri a terapia quando eu comecei a frequentar as palestras eu descobri que eu poderia fazer diferente que eu poderia investir em mim me tornar uma pessoa melhor curar as feridas que eu tinha no meu interior e ter aquela segurança para poder passar essa mesma segurança para outra pessoa então a terapia tem me ajudado muito tem me tornado uma pessoa mais madura tem me tornado uma pessoa segura uma pessoa que pode realmente acrescentar na vida de uma outra pessoa então eu não deixo de participar na terapia do amor eu participo sempre eu aprendo sempre eu faço de tudo para colocar em prática o meu nome é Suzana portanto eu participo na terapia do amor e esta reunião tem muita importância para mim porque eu aprendi a trabalhar nos relacionamentos e antes de trabalhar nos relacionamentos aprendi a trabalhar em mim mesma então em cada palestra eu consegui aprender a olhar para mim enquanto mulher enquanto esposa enquanto mãe porque acaba por ser uma reunião voltada não só para a vida sentimental mas também para a família e nesta reunião não importa o tempo em que nós por exemplo eu como casada sou casada importa sim trabalharmos sempre porque é isso que nós aprendemos assim é a fé não importa o tempo que nós estamos na fé importa sim nós não pararmos de investir no nosso relacionamento com Deus e por consequência com o marido com os filhos e principalmente sempre a olhar para dentro e a corrigir-me a partir do momento em que eu mudei eu comecei a receber então comecei a plantar amor na minha casa sem esperar nada em troca e hoje o resultado é a mudança na minha casa há paz de uma forma natural onde relacionamos-nos bem e aquela ansiedade que eu trazia dentro de mim foi sarada nós faremos nesta quinta-feira a quebra da maldição sentimental e familiar muitas pessoas que hoje são felizes o são sendo que outrora já tinham tudo para ser feliz mas não eram porque foi quebrada a maldição quando há uma maldição na vida da pessoa as raízes profundas que por vezes já vem o mal de trás de família uma questão herdada então isso tem que ser retirado também de forma profunda e quinta-feira nós vamos fazer a quebra da maldição retirando toda a força negativa que possa estar agindo na sua vida e digo mais não há nada que causa mais inveja do que um casal feliz sorridente alegre não tem nada que causa mais inveja do que a pessoa ter uma família e o mal sabendo disso é uma área que ele ataca porque imagina o seu filho na droga imagina na bebida dependente de um vício quer dizer não tem como você ser feliz não tem como você ter paz e se você tem vivenciado dentro da família os problemas constantes olha aqui olha o que está por detrás uma maldição não é uma ação de Deus é a ação do mal e quinta-feira dez da manhã três da tarde oito da noite nós estaremos aguardando a todos vocês eu e a Silvia vamos estar atendendo durante todo o dia aqui no Porto se você está em outra localidade do país você também pode nos contactar através do 910-369-122 o nosso whatsapp eu estarei falando com todos vocês caso não tenha curtido ainda a nossa rede social terapia do amor Portugal eu e a Silvia temos estado lá sempre com conteúdos diários tá bom obrigado a todos pela companhia um forte abraço e até quinta-feira Música 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 Legenda Adriana Zanotto